Música A galera começou a dançar E passou a menina a paz linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu despego, ai, ai, seu despego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu despego, ai, ai, seu despego Vem, vá, vem Música A galera começou a dançar E passou a menina a paz linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, seu despego, ai, ai, seu despego Delícia, 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 assim você me mata Ai, seu despego, ai, ai, seu despego Tomei coragem e comecei o despego, ai, seu 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 despego Voi Pascualo 89, diretamente da Teleacro! E a vida é o céu A ti guardar a vida, a guardar o céu A ti seguirem o seu sonho ver E as coisas da vida, as coisas ultimas a fazer Quando a vida é a vida, quando a vida é a vida Quando a vida é o seu sonho ver Se é così fragile E as coisas da vida, as coisas ultimas a fazer E as coisas ultimas a fazer E as coisas ultimas a dizer E as coisas ultimas a fazer 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 O que é isso? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA